Você ficou sabendo do caso da fisiculturista baleada em BH? Ela teria gravado vídeos em que ameaça homem antes do ocorrido. Wildray! O autor dos disparos alegou legítima defesa e disse que a mulher não aceitava o fato de não ter um relacionamento com ele. Fica até o final deste vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse caso. Um homem foi preso por ter atirado contra uma fisiculturista em Belo Horizonte e alega ter agido em legítima defesa. O também fisiculturista, Eldred, de 44 anos, diz que estava sendo ameaçado por Ellen, de 37 anos. Em vídeos que foram divulgados nas redes sociais, Ellen estaria ameaçando o rapaz e a família dele de morte. Nas imagens, ela se mostra descontrolada ao se sentir rejeitada por ele. Em um dos vídeos, ela sugere que teria sido traída pelo rapaz e dispara ameaças. Cadê você, Eldred? Nove horas da manhã de sábado, Eldred? Onde que você está, desgraçada? Escuta o que eu estou te falando. Eu vou te matar, desgraçado. Eu vou te queimar. Na hora que você assustar, você vai queimar no fogo do inferno. Eldred disse que agiu em legítima defesa. Ele ainda afirmou que não era namorado de Ellen. A advogada que defendia o rapaz afirma que os disparos foram feitos enquanto o cliente tentava descarregar a arma que tinha em casa, em meio a uma briga com Ellen. Eldred, sabendo que Ellen sabia onde estava a arma, se adiantou para pegar a arma antes dela. Ela foi atrás. Quando o rapaz colocou a arma para o lado para descarregá-la, a Ellen pulou nele para pegar a arma e o jogou no sofá. Ali começou o embate por causa da arma, detalhou a advogada dele. Segundo informações, a moça do vídeo que é fisiculturista usa a perigosa Trembulona, que é muito nociva ao corpo humano. Possui efeitos colaterais adversos, como paranoia, medo irracional, aumento na frequência de batimentos cardíacos e etc., que podem resultar em morte. Enfim, quer ficar informado de tudo que acontece na internet? Então deixa o seu gostei e me segue.